Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai falar de medicina, mas uma medicina que eu acho que é um pouquinho diferente. Vamos entender como é que funciona a medicina integrativa e com a clínica Greg, claro. Então, estou recebendo aqui com muito carinho, doutora Andréa Escobar e Fernanda Souza, que é diretora clínica da Greg. Fernanda, muito prazer te receber novamente. Prazer é tudo nosso. Doutora Andréa, prazer. Muito prazer. Primeira vez aqui e vamos bater esse super papo, né? Primeira pergunta, assim, que é pra gente já começar a se interar sobre o assunto. O que é a medicina integrativa? Bom, a medicina integrativa, como o próprio nome fala, né? Ela vem ser aquela medicina onde vê o indivíduo como um todo, tá? Que vê você, assim, em 360 graus. E não tem como foco a doença, como a medicina tradicional tem. Esperar ter a doença pra procurar intervir com algum medicamento, com alguma coisa. A medicina integrativa, ela vê esse paciente como um todo e trata a base, a saúde. Um corpo saudável pra evitar que a doença apareça. Esse é o grande diferencial. Independente, porque, por exemplo, geralmente, né? Até quando a gente tá um pouco mais velho, a gente fala assim, Ah, eu tenho probleminha no estômago. Às vezes nem sabe o que que é, né? Ah, eu tenho probleminha no estômago, eu como, alguma coisa não me faz bem, ou eu vivo enjoado. Aí vai procurar um endócrino ou um gastro. No caso da medicina integrativa, a pessoa não precisa sentir alguma coisa num ponto específico. Exatamente. O que a gente quer que tenha como resultado final é exatamente esse. Ela não ficar atenta a problemas isolados. Porque nós não somos feitos de pedacinho, nós somos um indivíduo como um todo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor no estômago, uma dor na garganta, não é só ali no local, entendeu? Eu tenho que ver a base, o que que tá desorganizado no meu corpo, pra que eu consiga colocar no lugar e evitar que aquela doença apareça. É aquela história de somatizar as coisas e, de repente, afeta alguma coisa no corpo. Isso. O fato da somatização tá exatamente nisso. Porque já havia um problema que tava ali na base, desorganizado, e que passou despercebido. Então, o que a medicina integrativa quer fazer é evitar que isso aconteça. Eu trazer o máximo possível o indivíduo saudável, íntegro, né? Como a palavra mesmo diz, íntegro e arrumar a casa dele. E quando a senhora fala dessa base, da gente começar a cuidar dessa base, o que que pode desarrumar a nossa casa? A coisa mais simples e que a gente dá menos valor. A nossa alimentação, os nossos pensamentos, como eu estou alimentando a minha mente, como eu tô alimentando o meu coração. A atividade física, entendeu? Aquilo que todo mundo ouve e sai correndo, entendeu? Sem querer pensar. Porque, olha só, alimentação é algo que eu faço de manhã, de tarde à noite. E em nenhum momento eu paro pra ver o que que eu tô comendo. Tá sendo bom pra mim? Não tá sendo? A única coisa que a gente aprende, até hoje, né? Que a gente vai aprendendo, é sentir dor. É uma comida que não me caiu bem, entendeu? Ou então eu tô assim porque eu tô nervoso. E não pára, a gente não para pra pensar que o que pode ter por trás, às vezes são, às vezes pode ser carência de vitaminas, de carência de minerais e que vão passando com o tempo despercebido da gente por falta de conhecimento e por prestar muito pouca atenção no nosso corpo. Porque ele fala com a gente o tempo todo. Quando a senhora falou da questão, às vezes falta algum mineral, alguma vitamina, existe, eu não sei se é uma lenda ou se isso procede, e aí a gente aproveita que tá com a doutora aqui pra perguntar, a carência de vitamina B12 pode levar a uma depressão? Claro que pode. A vitamina B12 é uma das mais fundamentais que a gente tem e responsável pro funcionamento do corpo todo. Ela pode ser até responsável pela aquela fraqueza, pelo aquele desânimo que você tem, entendeu? Associada com outras coisas também. Mas às vezes uma reposição dela já ajuda você a olhar a vida com outros olhos. Ou seja, de repente a pessoa tá se sentindo desanimada, cansada, depressiva, às vezes ela vai procurar um psiquiatra pra tentar cuidar disso, né, ou um psicólogo, e de repente ela nem precisaria ter levado a esse caminho, ela podia procurar a medicina integrativa pra tentar identificar isso, né? Exatamente isso. É o que a gente quer fazer. O que a medicina integrativa vem propor, entendeu? Ver você e analisar o indivíduo, né? Porque a medicina tradicional, ela vê todo mundo igual, entendeu? Trata dor no joelho de um jeito, trata dor de garganta do mesmo jeito, entendeu? Então é tudo muito padronizado pra todo mundo. E nós somos indivíduos. Às vezes o que é bom pra mim, não é bom pra você. A dose boa pra mim, às vezes é muito pra você. E a medicina integrativa, ela vê você dessa forma e vai repor aquilo que você tá precisando pra desempenhar as suas funções com mais alegria, viver a vida, né? Do jeito que a gente fala. Como é que funciona a clínica Greg, então, tá levando a medicina integrativa pra dentro da clínica. Como é feita a consulta, assim? A pessoa já chega se queixando de alguma coisa. Qual o procedimento usado? Você tem que buscar dele essas informações? Olha, eu tenho que buscar lá no fundo, viu? Às vezes ele chega lá com dor no dedo, no dedão. Meu dedão tá doendo. Até descobrir o que que tá acontecendo por trás daquilo tudo. Se tem algum problema de artrite, de artrose. O que que pode tá por trás daquilo tudo? E às vezes o fundo da questão é uma coisa que a gente nem podia pensar. E tem muita resistência dos pacientes também. Porque se você chega pra ele e fala assim, não, vamos conversar, vamos falar. Não, eu quero só tirar essa minha dor. Se a senhora tirar essa minha dor, eu tô feliz. Aí eu falo, eu chego e falo, né? Eles abrem até um olho assim, eu tô te propondo ser muito mais feliz do que você é. Tô te propondo, além de te tirar a dor, te fazer ver a vida com outros olhos e usar o teu corpo plenamente. Entendeu? A gente hoje em dia, a maior parte das pessoas tá muito limitada nos seus sentimentos, nas suas emoções e na saúde, mas imensamente limitadas. Porque a gente acha que tem uma doença, eu sou hipertenso, eu sou diabético, pronto. Tá lá selado. Sacramentado, sacramentado, eu vou ser assim pra sempre. E na verdade não. São doenças que são totalmente descontroláveis quando você coloca o básico do seu corpo no lugar. Entendeu? É quase que um trabalho psicológico, né? O começo desse trabalho é psicológico, porque você tem que resgatar ali da pessoa pra tentar investigar o que que tá acontecendo, né? Seria isso, mais ou menos. É, mais ou menos isso, porque o que que acontece também? A medicina tradicional, ela é muito ligada tanto na indústria alimentícia como na indústria farmacêutica também. Então é tudo muito metódico, né? E a medicina integrativa vem justamente tratar aquilo que a gente aprende no primeiro ano de faculdade. Ver o indivíduo como um todo. O que que é? Equilíbrio biopsicossocial. E que com o tempo vai se perdendo, né? Verdade. São três questões, então. Quando você fala... Repete pra mim, então. É, aspecto biopsicossocial. O bio é... Alguma hereditariedade, a mãe tem uma varíze, eu vou ter também, seria mais ou menos isso? Olha, é mais ou menos isso, porque a genética é uma coisa, ela é responsável uma parte do que nós somos. E nós sofremos a influência do meio, que é a epigenética. Então, essa influência do meio é que vai dizer se eu vou desenvolver determinada doença hereditária ou não. E é capaz, na medicina integrativa, a gente consegue dar um freio nisso? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E na medicina integrativa, é um trabalho em conjunto. É um trabalho tanto do médico quanto do paciente. Eu preciso do comprometimento dele em mudar o estilo de vida dele, em fazer mudanças, pra que ele consiga ver aquilo tudo que eu tô propondo pra ele. Qual seria o sinal de alerta pra gente procurar a medicina integrativa? O sinal de alerta, eu tô precisando melhorar, eu posso ser mais, eu quero mais. Em vez de achar que você não pode, vai, vamos consultar, vamos ver o que que realmente tá ali na base do seu organismo, né? Do seu terreno biológico, o que que eu preciso arrumar nesse terreno biológico pra poder melhorar como um todo. Bacana isso. Fernanda, hoje tá um pouquinho sem voz, mas eu vou dar uma espremidinha nela aqui. Fernanda, o que que te levou a implantar a medicina integrativa na Clínica Greg? A minha história, a história da Greg com a doutora Andréia é extraordinária, né? Assim que nós inauguramos a clínica, ela apareceu na clínica do nada, em um certo horário, já era umas oito horas, né? Vindo de Friburgo. E aí minha irmã tava fazendo um grupo de emagrecimento, minha irmã é nutricionista. E aí ela falou assim pra mim, tem uma médica querendo falar com você. Falei, comigo? Uma médica? A gente tinha acabado de inaugurar. Ela falou assim, é? Falei, tá, já vou. Mas fiquei assustada. E aí era a doutora Andréia. E a doutora Andréia se tornou o carro-chefe da clínica em atendimento. Ela tinha disponibilidade sempre que a gente precisava. E doutora Alexandre Molinaro era o nosso responsável técnico na época. Inclusive, tenho muito que agradecer pra ele. Eu sou muito grata a tudo que a gente viveu junto na história da Greg. E em um certo momento a vida foi se abrindo. E ela se tornou, além de tudo, a nossa responsável técnica. E deve ter um ano, mais ou menos, que a gente teve essa conversa, né? Eu, muito acelerada, querendo tudo pra ontem. Eu entrei no consultório, ela virou pra mim e falou assim, você só precisa de uma coisa. Aí eu falei, o quê? Conectar a sua energia física com a sua energia mental. Porque você tem muita energia. E aí você vai ter um sucesso absoluto. Tem até de sobra, né, doutora? A energia que tá sobrando aí. Hoje tá faltando até voz, gente. E aí eu saí do consultório com aquilo na cabeça. E aí ela se tornou a minha médica. Além de amiga, ela se tornou a minha médica. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. E foi surgindo o resultado na minha vida. E tudo que é bom pra gente, a gente quer levar pra todo mundo, né? Compartilhar. Exatamente. E aí a doutora Andréia foi se aprofundando, se aprofundando. E esse ano, ela falou, Fernanda, vamos colocar a medicina integrativa pra andar. Vamos, meu marido é diabético. Descompensado. Até ela aparecer na vida dele. Porque santo de casa não faz milagre, né? Não, não faz. O Flávio tava tomando, acho que, 36 unidades, né, de insulina. Todos os dias. Fez todos os exames. E agora, se ele toma 16 unidades, é muito. Com as medicações, com a mudança de hábito. Porque foi como ela disse, a indústria, ela te leva pro mesmo. E a saúde não é uma receita de bolo. É o que eu sempre falo. É até o que a gente vem falando muito sobre a estética também. Não existe uma receita de bolo pra eu dizer, Ah, você precisa disso, disso, disso. Fulano também vai seguir esse mesmo padrão. As coisas não são assim. Então, a doutora Andréia me encantou pelo resultado que ela trouxe pra minha casa. O José Pedro tem dois anos e nós descobrimos, através da medicina integrativa, uma probabilidade alta, né, de resistência insulínica. Por quê? Porque ele se alimenta mal. Porque a bendita da mãe, na vida do corre-corre, não se atentava a toda essa questão. Ou seja, descobrindo agora, através da medicina integrativa, ele provavelmente, mais pra frente, ele não vai ter aqueles problemas todos que geralmente um diabético tem. Exatamente. E a proposta da medicina integrativa é você se conhecer. Você conhecer o seu corpo. Quando você estiver sentindo alguma coisa, identificar, Ih, o que será que eu comi? O que será que eu fiz? Que desequilibrou isso? Entendeu? E a partir do momento que você tem esse controle, né, sobre você, esse conhecimento... Reconhecimento, né, de si mesmo. Isso daí faz com que você evite problemas futuros. Maravilha, né? Perfeito. Perfeito. Pra gente não dizer outra palavra, é perfeito. Perfeito. E é formidável. E assim, como eu disse, é muito bom ter uma pessoa amiga pra você chamar de sua, né? A minha médica. E na semana passada, a gente estava tendo uma conversa, eu fazendo os meus posts de Instagram, e eu falei sobre a rosácea. Que eu e o José Pedro estávamos com a rosácea. E aí ela me mandou uma mensagem. Fernanda, o que vocês comeram? E aí a gente já detectou ali o problema da rosácea. Que está aqui... Gente, já vou fazer uma consulta de medicina integrativa agora, imediatamente no estúdio. Você falou da rosácea, ela é minha aqui escondida. E assim, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Você aprende a se conhecer. Eu estou vindo de uma viagem agora, a gente estava até conversando, eu não tinha encontrado ainda com a doutora Andréia, o quanto eu aproveitei a viagem. Por quê? Porque ela me ensinou sobre compensações. Eu consegui aproveitar a viagem como um todo. Eu levantava cedo, eu exercitava o corpo, porque eu fazia a minha caminhada, eu meditava na minha caminhada e eu dizia que eu nunca ia conseguir meditar. Eu não imagino você meditando de jeito nenhum. Meditar que agora acontece, é incrível, mas acontece, graças a doutora Andréia. Quando a gente começou o tratamento, eu falava, eu não vou meditar nunca, eu não consigo. Ela falou, Fernanda, calma. Eu odiava exercício. Eu já fui para personal, eu já fui para kickbox, eu já fui para funcional, para tudo que você possa imaginar. E nada funcionava. Falei, Andréia, não sei como que vai ser a minha vida, eu não consigo gostar. Ela falou, experimenta andar. Anda, daqui a pouco você corre. Se eu não caminhar, eu sinto falta. Hoje, por exemplo, eu não caminhei. Meu corpo já está gritando. Ou seja, a medicina integrativa te ensina a condicionar o seu corpo e o seu organismo? É, mais ou menos isso, sim. A medicina integrativa faz uma coisa que hoje em dia está muito difícil das pessoas conseguirem. Ela te traz para o presente. Ela te traz para o momento que realmente vai fazer diferença na sua vida. Porque a vida corrida de todo mundo, as pessoas vivem muito do passado, vivem muito do futuro. E esquecem que esse momento agora, o que a gente está vivendo é que vai fazer a diferença. É o que importa, né? Por isso que ela conseguiu aproveitar a viagem dela. Porque ela viveu aquilo dali, em vez de ficar pensando em coisas que já foram e do futuro. Maravilha. Gente, eu estou assim encantada. Nosso tempo está estouradíssimo ali. Acho que eu já vou encerrar o programa, porque eu preciso fazer uma consulta agora com a doutora Andréia. E aí, Fernanda, quem tiver interesse, que eu acho que é super válido você queimar uma etapa, né? Ao invés de ficar doente e ter um problema, você vai gastar muito mais dinheiro, né? Remédio está carésimo hoje em dia também, né? Você pode queimar essa etapa e não deixar chegar nesse momento através da medicina integrativa. E aí, quem tiver interesse em fazer uma consulta, até para experimentar, né? Ver como é que é, tirar um pouquinho essa pulga atrás da orelha, como é que faz. Então, é só entrar em contato com a gente pelo canal 0800 e também pelo nosso WhatsApp. Doutora Andréia tem disponibilidade segunda, terça, quinta e sexta. O único dia que ela não está com a gente é na quarta-feira. Só pedir para os meninos agendarem uma consulta com a medicina integrativa. É muito acessível para tudo o que você vai viver, para tudo o que você vai lucrar, digamos assim, em relação a esse atendimento. Na parte da tarde, que a gente tem disponibilidade, né? Porque na parte da manhã, na terça, você está em Santa Cruz. E na parte da manhã, ela cuida do corpo dela, né? Porque como que ela ia fazer para cuidar da gente se ela não estivesse bem com ela mesma? Então, assim, o que me encanta também é que, além de cuidar do próximo, ela apresa a cuidar de si. E é o que eu sempre falo. É muito difícil você dar aquilo que você não tem. Então, como que você vai dar amor se você não tem amor a você mesma? Então, a gente vê em uma profissional médica uma realidade totalmente diferente. É acolhedor. Eu nem imagino o que eu vou falar. Meu marido é muito travado. E no dia da consulta, eu falei, eu não vou entrar. Aí, eu fui até a porta. Depois, eu falei, não, não vou entrar, não. Vou deixar ele lá. Quando ele saiu da consulta, ele saiu outra pessoa. Aí, ele virou para mim e falou assim, sabe o que aconteceu no final da consulta? Aí, eu falei, não, não estava lá? Como que eu vou saber? Ela me deu um abraço. Eu nunca vi um médico fazer isso com ninguém. Isso é o atendimento humanizado que a gente preza na clínica e que a gente nunca exigiu dela. Ela dá por si própria. Então, é uma coisa que encanta e que dá certo. Já não é à toa que está com a gente há cinco anos, né? Que é a nossa responsável técnica hoje e as coisas vêm fluindo tão bem. Então, eu aconselho, por experiência, como eu sempre falo de tudo que a gente faz na clínica, eu gosto primeiro de viver para depois vender. Porque aí, a gente tem certeza que as coisas funcionam. E funcionam. Funciona mesmo. A resposta, ela é nítida. Para as crianças, é um pouco assustador. Principalmente quando já tem aquela alimentação como a do Bernardo, né? Que ele fala, mãe, nada de açúcar. Falando, Bé, não é assim. E aí, a gente vai, também não é você cortar. É você fazer substituições e ir levando o que daqui a pouco vai estar. Se torna natural, né? Eu tenho até um rios com ele no Instagram que eu falo, filho, hoje tem giló e abobrinha. O que você vai querer? É o que você oferece. E o que ele respondeu? Nada. É um processo, é um processo. Calma que ele vai aceitar. E aos poucos ele vai aceitando. Já o José Pedro aceitando uma boa. Por quê? Porque já está sendo incluído isso na vida dele desde muito novinho. O Bernardo já está com nove anos. Já está quase naquela pré-aborrecência que a mãe sofre, né? Tem mães por aí também que devem estar passando pela mesma fase que eu. E vai, flui. Ele vai te jogar um dia que ele vai estar muito estressado e falar, toma, vou te compensar. Mas a gente consegue levar uma vida muito saudável, muito equilibrada. Não tirei o meu chope, não tirei o meu drink. Aprendi a conhecer os meus limites. Porque muitas vezes o nosso problema é não ter esse autoconhecimento. Não conhecer a si próprio, mas apontar para conhecer o outro. Olha quantos dedos aqui e um só aqui. E a medicina integrativa te mostra isso. Antes de você querer conhecer o outro, você precisa conhecer a si mesmo. E ela é a verdadeira terapeuta. Doutora André, eu percebi uma coisa aqui. Estourei o tempo, me desculpa, Gilberto. Eu percebi uma coisa aqui. A Fernanda não está falando como dona da clínica. Ela está falando como sua paciente que realmente se encontrou na medicina integrativa através dos seus cuidados com a família toda dela. É nítido, olhando para você, a gente percebe isso. Muito bacana. É apaixonante. Eu chego a me arrepiar porque, como eu falo, a minha história com ela é uma história diferente, é afinidade, é amor. Hoje, ela se tornou parte da nossa história. Não só da nossa história como empresa, mas da nossa história de vida. Porque ela transformou a forma com que a gente vê a vida através do que ela oferece, que é a medicina. Parabéns, hein? Muito, muito, muito bacana. Seu depoimento como pessoa, como mãe de família. E gostei da novidade, então, da medicina integrativa. Porque a Fernanda sempre falava comigo, é, medicina integrativa. Eu não consegui entender o que era a medicina integrativa e o que ela pode fazer pela nossa vida, pelo nosso organismo, né? Muito prazer, amei. Parabéns. Ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. E a medicina integrativa é isso daí. É dar para você a oportunidade de você ser exatamente o que você quer ser. É só vir, vem consultar com a gente. Maravilha. Obrigada, doutora Andréia. Até a próxima. Até a próxima. Fernandinha, muito obrigada. Por nada. Você me deixou sem voz aqui, fazendo parte, mas eu te amo mesmo assim. Até a próxima, então. Até a próxima. Então, tá aí pra você, gente, um pouquinho, pra você tentar entender o que é a medicina integrativa. Vale a pena você dar um pulinho lá na Clínica Greg, marca sua consulta, agenda, vai bater um papo com a doutora Andréia. Eu tenho certeza absoluta, agora eu tenho certeza absoluta, que é o que você estava precisando para a sua vida. Vou ficando por aqui. Deixo um super beijo para você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV, inclusive essa entrevista que, se fosse você, compartilhava para os seus amigos e para os seus familiares. Também lembrando do nosso site netdiario.com.br. e o nosso mais novo bebezinho, Diário FM, com muita música boa, muita informação para você, dicas de turismo comigo, claro, dicas de ecologia e muito mais. Dá um pulinho, Diário FM, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um super beijo e até a próxima.